Paulino 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 Essa toada é o estrudo do festival É do galo de noite Já a gente é do coração, saiu da prisão Batei mais fortes que o tambor, foi morar amor Agora ninguém me segura, hoje eu vou fazer cultura Hoje o barrigo vai descer e eu quero abrir A câmera grande vai mexer e o céu cai Quando a galera batucada na cidade Agora ninguém me segura pra balançar A câmera grande vai mexer e eu quero abrir O meu trabalho inteira, o meu trabalho inteira O meu trabalho não me segura, o meu trabalho não me segura É bem melhor sair da frente, batuqueiro bota quente E o povo é pé, recheco, é um vento, é um vento E o meu trabalho não me segura, o meu trabalho não me segura Só quero avisar, fazer meu trabalho não me segura, é um vento É bem melhor sair da frente, batuqueiro bota quente E o povo é pé, recheco, é um vento, é um vento E o povo e outros